Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa De 7 mil reais, não estava conseguindo nem dormir, não ia gastar o que eu aprendi com esses caras Eu consegui reverter a situação e mudar a minha vida Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Né, quantas maluquices no programa Pânico que eu já participei né Bora O Magela pra quem não se lembra ele dirigiu um carro e eu amarrado no para-choque da frente E ele tinha que estacionar a porra do carro com o Bolinha dando as dicas pra ele Eu falei, eu vou morrer cara O que eu gritava, filha da puta para, ele brecava forte E o cinto pegava no meu ovo, esmagava Bicho, eu falei, o Magela vai me matar hoje cara Não, mas foi Você tacou por aquela estrela de ninja e a gente na madeira Não, o Magela não cara, o Magela não dá velho O cara não enxerga Você tinha as ideias doidas cara Colocou o bola num buraco e eu com a máquina de cortar grama Puta foda, caralho O teu me cagando, bicho Sabe aquelas roçadeiras? Ele vinha perto e eu, caralho, pra lá filha da puta Bicho, o Magela não, fica frio que eu estou vendo Quem fazia parte dessas maluquias? Você ou o Carioca também dava o seu hospital? Não, essa parte, dava, mas ali essa parte aí já, nesse momento, acho que já estava o pessoal do Bolinha Era eu, o Bolinha Carioca, qual que foi a que você achou, claro que foi muitas, mas assim, que mais deu certo e qual que te frustrou? Que você pensou que ia ser, que ia arrebentar Que ia arregaçar e não foi Qual as duas que você lembra? Deu certo pra mim? É, que você tipo assim, eu vou imitar esse cara, vai ser do caralho, foi uma bosta A reação não foi, a audiência não foi legal Então, o que mais me prejudicou no pânico, assim, que eu fiquei com, esse dia eu fiquei com vergonha Foi o presidente Você já sabe o que é, né? Lembro, lembro Eu falei, então, o nego me impressionando Mas aqui, mas aqui não te pegaram de calça curta, né? É, porque eu imitava a Dilma E a Dilma saiu fora, o nego falou, ó A Dilma, né, chega, já foi, né? Saiu É, faz o Temer Mas eu não faço Aí eu falei, tá, vou estudar, bicho, foi uma das maiores bostas que eu fiz Foi, foi E digo mais A tua cara, eu lembro direitinho Mano, me botaram ao vivo Foi Uma roubada do caralho Eu fiquei com uma vergonha O sepulcral, eu assinado, presidente Aí, silêncio, tal, assim, é legal A gente sabia, quem não sabia, não fazia ideia de quem ele tava imitando Puto, uma bosta Uma bosta Sabe, porque vi ele com uma cara de cu, bicho Ele falava, meu Deus do céu, coitado do carioca Bicho, eu passei uma vergonha Eu lembro de eu tirar a roupa Triste E fala assim Triste Essa porra, nunca mais eu vou fazer Esse dia, nunca mais Você tirava a roupa? Tava de terra Ah, sim Tava no personagem Fui tirar E eu falei assim, cara Que vergonha Isso eu lembro direitinho Que vergonha Eu não sabia como eu olhar pra vocês Eu falava, puta, que bosta que eu fiz Meu Deus, que vergonha Esse dia deu vergonhinha E uma vez que eu fui gravar com você Não sei se você lembra O Pé Cego em Caldas Pé Cego em Caldas Edial Mauri Dumbo É verdade Pé Cego em Caldas Tomando o pêssego No teu pé Chupando É isso Mas o bastidor depois O Carioca ficou todo sem graça Porque eu fiquei que nem no cativeiro A produção me deixou numa rua do lado Preso Dentro do carro Aí de meia meia hora chegava Você quer água? Eu quero Aí eu falei Mas que hora que vai ser isso? Lá demorar pra caralho Mas a turma da produção Eu não sabia que eu já tinha chegado Aí eu falei Não, vamos lá Aí nós chegamos lá Não, vamos lá Vamos lá Aí foi Um negócio muito Eu fiquei Ainda bem Eu lavei o pé bem lavadinho Porque o Carioca Era você de Maurício E era o O Pé Cego em Caldas É O cara nem lembrava disso Eu também não Nossa Pé Cego em Caldas Não Foi Foram muitas coisas E Você fez coisa pra cacete com a gente Imagina A gente só chamava ele pra Parada de Cego também Lógico Porra É foda Não, mas de motorista Não sossega Então, mas de motorista Sempre com esse aprocho de c...